E um carro ali, ó. Ops. Ah não, foi o meu tropicidão. Já que os caras estão aí fora. Ah. Mas deve ser nessa mesinha aí, ó. Do lado aí, sua esquerda. Esquerda. Essa mesa aí, direita, direita. Direita, direita, direita. Aí, não tem algum... Não. Não, não. Tem uma caneca derrubada. É, não foi só o tropicidão. Foi caixa de munição. Uhum. Eu acho que não foi por aqui ainda. Ou não, agora mesmo. É. E o cara entrou aí. Como que você sabe? Atrás de você. Eu acho que eu tô no espaço dele. Na esquerda. Gás está em volta. Marque a nova zona de segurança. Estão correndo acima de você então. Mas eu acho que não. Ah. Completei. Conseguiu o negocinho lá. Peguei um spray. Ganhei um spray. É um circo. Loadout drop headed your way. Me Cameron. Estou esgutando. Estou esgutando. Estou esgutando passos. hahaha eu vi a cabecinha dele caralho joga mais uma beleza mas foi interessante, nunca vi esse lugar cara, já tinha ido ali? não, nunca, nunca vi, tô doido